Uma van que realizava o transporte de estudantes da rede escolar de Cordesburgo foi atingida por uma composição férrea. O acidente aconteceu em uma passagem de nível na localidade de Quintino Vargas, a poucos quilômetros da área urbana. O veículo estava conduzindo os estudantes de volta para as residências após o período matinal de aulas. O motorista de 61 anos relatou que estava retornando com cinco crianças após as aulas e que, ao se aproximar do cruzamento com a linha férrea, não percebeu o sinal sonoro da locomotiva. Ao atravessar os trilhos, a van escolar foi atingida na lateral dianteira pelo trem, que a arrastou até parar paralelamente à linha férrea. O maquinista da locomotiva de 28 anos explicou que estava operando no sentido Curvil-Cordesburgo. Ele mencionou que, ao se aproximar do cruzamento com a estrada vicinal, como procedimento padrão, acionou o sinal sonoro e tentou frear quando avistou a van. Porém, não conseguiu evitar a colisão. Apesar dos danos causados à van, nenhum dos alunos saiu gravemente ferido. Uma das crianças sofreu um pequeno corte na testa, outra teve inchaço no olho direito e escoriações na perna esquerda. Uma terceira apresentou escoriações na perna direita e a última não sofreu ferimentos visíveis. Os alunos foram encaminhados ao Centro Municipal de Saúde, onde receberam atendimentos preventivos e, em seguida, foram liberados. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer esclareceu que a van pertence a uma empresa contratada pela Prefeitura e que estava devidamente regularizada, assim como o motorista que possuía licença para operar veículos escolares. Legenda por Sônia Ruberti